Posso falar? Pode! O casal número 1 vai ganhar só para os filhos dele. O casal número 2 vai ganhar para todos! Veja aí só! Olha aí! Preparou a música? Preparou, tio? Vamos lá! Preste a missão, vocês vão mandar aí! Coração! 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 Música Esse aqui é o casal, vai ser agora um e dois, eita, confusão, vocês aí, se achar que foi esse aqui, vocês podem votar, se achar que foi eles, tá bom, casal número um! Música Só tem um prisonanismo! É teu maligo, né? É teu, é teu, meu pai se rasga, eu tenho que ganhar um presente, não é? Só tem um prisonanismo! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Música Senta lá, eita que mamãe soltou! Deixa eu ver, vim aqui, tio! Agora eu, vim aqui, vovô! Meu irmão, vem cá! Essa mulher mexe em tudo, arruma tudo! Pode chamar outra vovó! Pode chamar outra vovó! Tá aqui toda a luz! Vim aqui a vovó também! Mas, já, já, vem delas, fica aqui! Eu vou botar só música fácil! Você prefere cantar, ensinar ou dançar? Não, eu vou dançar! Gostou! Eu vou fazer dançar! Deixa eu ver! Cadê a nua? 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 Tem? Aí, avisa! Aí, avisa! Aí, o seguinte, você vai escolher uma criança... É confusão! Pra dar o prêmio, é confusão! É confusão! Mas, agora, vamos fazer! Pronto! Ela vai de olho fechado! Outra vovó! Vem cá, vovó! Fica aqui! Ei, você também? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Calma aí! Fica aqui! Quem é vovó aí? Quem é vovó também? Que possa vir pra cá! Quem é vovó? A Leira! Ei, vovó e Leira! Faça o favor, meu avôzinho! Vamos botar agora só as vovóz! Calma aí! Já! Não! Vai botar, rapaz! Vocês vão botar! Mas ela já foi agora, não? É! Mas ela veio! Tá certo! Se a minha vovóz tá certo! A dona... A dona Antônia! Bora lá! Eu quero agora só as vovóz! Pera aí! Correu! Correu! Caralho! Tão me chamando! Trás! Reboca! Reboca! Ó! Já tá lá! Foi laçada! Ó! A música! Você vai ouvindo! Viu vovóz! Vocês vão ouvindo! A música vai ter acordo com o ritmo! Eu vou botar no mundo! Presta atenção! Aqui todo mundo dança! Todo mundo se rebola! E eu preciso que você não saia de óculos! O que você fizer! Eu vou chamar a atenção! Nosso amigo vai valer o prêmio! Tá? É o meu! Cadê? Ah! Vou tirar a sandália! Eita! A mulher vai tirar a sandália agora de batalha! Viu? Tirou a sandália e você vai receber! Eu quero a torcida aí, Pedro! Hoje! Ei! Presta atenção! A reina! Não precisa ela dançar igual ao músculo! O que ela fizer! Que foi interessante! Que vocês gostaram! Vai valer como tudo! Tá bom? É! Pra ser vencedor! Nós vamos escolher três, vovó! Pra dar... Tu tem neto aqui? Teu neto tá aqui? Não tem! Ela tem um Pedro! Meu neto tá aqui? Não tá! Pois pronto! Ele vai escolher qualquer criança que não tá com o neto! Ela é a vovó do Pedro! Vem aqui, vovó! Essa vovó aqui! Ela quer enrolar, né? Você não vai enrolar não! Você vai brincar! Pronto! Prepara a música, tio! Calma aí! Agora sim, filho! Só desce! Só sim, minha! Acontece! Ei! Faz isso! Faz isso! Faz isso! Faz o que você quiser! Bota a música! Bora! Vem lá! 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 Não siga, não siga! Mais um trem, mais um trem! Eu tenho um trem! Mais ela na coração! Vem pro trem, eu vou fazer! E aí, DJ, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, DJ, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, DJ, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, DJ, vamos lá, vamos lá. Para o Júlio, nós vamos escolher duas vovó, concorda, mamãe? Um prêmio para um e para outro. Se tiver neto, ela dá para o neto, se não tiver, ela escolhe aqui, dá. Quem acha que foi ela? E aí, DJ? E aí, DJ, vamos lá. E aí, DJ. E aí, DJ. E aí, DJ? E aí, DJ. Quem acha que foi ela? Quem acha que foi ela? Meia pra escorregaria de surpresa, né? Rapaz! Olha, vou te dizer! Vou escorregaria dois! Dois! Quem acha que foi ela? Eu! Ele vota pra todo mundo! Quem acha que foi ela? Vocês concordam que ela tirou o primeiro e o segundo lugar? Eu acho o seguinte! Vocês concordam que ela tirou o primeiro e o segundo lugar? A torcida maior não foi a dela? Ei! Mas para aí! Eu vou botar aqui! Que hoje aqui quem é gordo emagrece, tá? E quem é mato vai ficar mais mato! Mas espera aí! Bota essa música bem quente! Calma aí! Já tá! É só um minuto! Que ela vai ganhar dois prêmios! Ei! Essa vem daqui! Não sei nem correr! Solta lá! Tu vai dançar ela sozinha! Vai levar dois prêmios, meu irmão! Ei, papai! Vamos até daqui! Escolhe dois prêmios logo aí! O papai e a monói! Ei! Tá uma mulher sabendo! Escolhe dois prêmios pra dar pra ela! Ela vai já escolher a pessoa que vai dar! Coloca no C! Não sei nem qual é! Se põe em bola esse! Nunca ninguém viu! Um é o Flamengo! O melhor do Brasil! Se põe em bola esse! Nunca ninguém viu! Um é o Flamengo! Não sei nem qual é! 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 É um é o Flamengo! Não vamos explorar Dá o prêmio dela Trai uma bola Vai lá, escolhe aqui Agora, quem ela escolher Quem ela não escolher Você não fica triste Ela tem que escolher duas pessoas Ou vocês querem que a gente Pois pronto, faz o seguinte Senta aí, todo mundo Fica assim de costa pra lá Vou fazer uma coisa em mim Agora muda de lugar, todo mundo aí muda Não, pra lá, pra lá Muda pra lá Eu vou fechar os olhos dela Vem cá papai, papai da Gretice E ela vai tocar numa criança A criança que ela tocar, ela dá o primeiro prêmio A segunda criança que ela tocar Vem no segundo, se ela ver E ele é honesto, vai lá, vira pra lá Volta a música Calma aí, ela não fala Se falar, não fala Se falar, não fala Não, não fala Deixa ela entrar livre Calma Deixa a ceguinha Não toque Deixa que ela vai tocar na cabeça É na cabeça, Valvia Não pode Não pode Fisca não decida Calma Calma Levanta a mão Vou botar na cabeça Tá tudo na frente Tá tudo na frente Pra não ter, vai não ter briga Eu, Pedro Pedro Eu sinto muito Eu ia te escolher, tu vai ganhar isso aqui Tu quer ou não quer? Não, calma aí Não, troca o prêmio Não, troca o prêmio masculino Pronto, valeu Tá bom Agora preste atenção Quem tá de casal aí? Marino e mulher Mãe e pai juntos Mas vamos fazer agora A brincadeira valendo Dois prêmios Criança